Bom dia meus amigos, eu estava pensando em não falar mais de ácido fólico, nem cloreto de magnésio e tocar em frente falando de outras coisas, mas eu não gosto das coisas que deixam dúvida e o ácido fólico para mim foi algo que não ficou bem resolvido. Eu comecei a tomar, aí parei, resolvi substituir por uma sopa, por alimentos, frutas e tal, mas não ficou claro se podia tomar ou não, se devia tomar ou não. Eu vi muito vídeo aí dizendo que ácido fólico podia dar câncer, etc e tal, mas se ele trabalha, se o ácido fólico trabalha na saúde da célula, no DNA das células, como é que ele pode dar câncer? Ele pode muito bem combater o câncer, evitar que uma célula se transforme em câncer, mas não causar o câncer, tem alguma coisa errada que não está bem. Aí comecei a ver uns vídeos do Dr. Peter Liu, ele dizendo que o ácido fólico, para dar certo, para funcionar, ele tem que ser ingerido em sinergia com a vitamina B12, a cianocobalamina. E sem isso ele não funciona, então vamos tomar B12. Outra coisa, que tem também horário para tomar, e eu não estava tomando no horário recomendado por ele, às 10 horas da noite. Então, ontem à noite, 10 horas, eu resolvi retornar, retomei o tratamento com ácido fólico. Minha filha, nessa hora, deve estar rindo lá, né? Ô, o cara bipolar, libriano bipolar. Pois é, enquanto eu não tiver certeza, sim ou não, eu vou insistir. Insistir no assunto, até estar certo daquilo que eu quero. Então, eu seguindo os vídeos do Dr. Peter Liu, eu vi que deveria tomar vitamina B12, a cianocobalamina, junto com ácido fólico. E, assim, ontem, às 10 horas da noite, que é a hora recomendada por ele, eu tomei um comprimido, uma adraja de ácido fólico. E, olha, me senti bem, não tive mais aquela intuição de parar de tomar, entendeu? Eu vi que um aperto, uma angústia que eu estava sentindo, não era por causa do ácido fólico, era por um problema familiar, não tinha nada a ver. Então, eu voltei a tomar o ácido fólico. E, hoje eu fui comprar o complexo B. O motivo deste vídeo é justamente falar desse complexo B. Eu fui a uma farmácia, pedi o complexo B, perguntei se tinha vitamina B12 pura, inclusive, né? Em dragas lá, não, a vitamina B12 não tem, só no complexo B mesmo, então, aqui não tem. Enfim, tá bom. Então, me veio o complexo B, que tem também a B6, né? Apesar de ter uma dose pequena de B6 e B12, mas, pelo menos, funciona, né? E, pronto, cheguei em casa, fui ver, fui ver os componentes B1, B2 e B6. Ué, cadê o resto do complexo B? Então, olha lá, complexo B, laboratório genérico, não vou nem dizer o nome, mas é muito famoso ele, considerado um dos melhores. Se esse é o melhor, imagine os outros. Dei um B2 e B6. Pô, tá faltando. Aí voltei na farmácia. Eu escutei, eu falei com você que eu tava querendo vitamina B12, a cianocobalamina, que eu tô tomando ácido fólico, etc e tal, e... Mas você me disse que não tinha a B12 separado, ou tinha só o complexo B, eu levei o complexo B. Cadê aqui a B12? Não tem, devolve o meu dinheiro. Aí, foi lá em todo o sistema e me devolveu o dinheiro. Aí eu fui em outra farmácia, porque aqui são duas farmácias, só na minha aldeia, comprei outra caixinha de complexo B. Mais barata até, dois reais menos, com a mesma quantidade de cápsulas, né? Essas aqui são 100 cápsulas. E eu vou ler a fórmula desse complexo B. Polivitamínico do complexo B. Vitaminas. B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, que é o ácido fólico, B12. Aí eu disse, olha, esse pode ser complexo B. Aí eu trouxe, fui lá na outra farmácia e mostrei. Olha, isso aqui é complexo B. Aquilo que você entendeu são vitaminas que estão no complexo B, mas não é aquilo que você precisa. Agora, imagine quem não conhece, quem não se preocupa com isso, compra um medicamento receitado pelo médico, complexo B, e não é o complexo B que você deveria tomar. Então, fica aí o alerta. Quando for comprar um remédio, examine os componentes, porque nem sempre os componentes que deveriam estar lá estão. Bom, eu vou mostrar a sopinha. Hoje, já de manhã cedo, acordei, já tomei um canecão de sopa, umas quatro conchas. Tá uma delícia. E vou tomar no almoço também. Ontem vocês me viram fazendo a sopa. Vou até colocar um pedacinho aqui da cena, né, da minha sopa na panela. E vou mostrar como é que ela está. Bom, já estou fazendo o meu almoço. Esse é o ácido fólico que eu vou tomar. Que não é ácido fólico, é o metilfolato extraído dos alimentos. Ah, esse faz bem. O outro pode te matar. Então, cuidado. Não tomem esses remédios recomendados pela internet, inclusive, por mim. Peço desculpas. Tá bom, vamos fazer do alimento o nosso remédio. Pronto. Esta é a minha sopa deliciosa. Com todos os seus componentes saudáveis. E que vai ser meu almoço de hoje. Já foi meu café da manhã. Couve. Rúcula. Cenoura. Inhame. Batata. Tomate. Cebola. Alho. Sei lá. Chuchu. Tudo aquilo que eu mostrei ontem. Está aqui. Maravilha. Deliciosa e nutritiva. Outra preocupação que a gente tem é com o conteúdo do medicamento. O que tem na drája que você compra ou na cápsula. Você não sabe o que tem lá dentro. Você fica na dúvida. Mas isso é uma dúvida que você tem. O doutor Peter Liu já disse que já houve casos dele comprar medicamento que não fizeram efeito. Medicamentos que não fizeram efeito. Bom, eu vou mostrar aqui as cápsulas desse que eu comprei. as cápsulas até bonitinhas. Deixa eu pegar com cuidado aqui para não deixar cair. Está tudo encapsulado aqui. A gente tem uns todos do complexo B. Então, ver se dá para ver lá dentro. Certo? Então, a embalagem é bonitinha. Vamos ver. Tomara que o conteúdo faça jus a embalagem. Certo? E vamos então. Qualquer coisa eu dou mais um feedback. Eu espero não precisar voltar ao assunto ácido fólico só para a minha barba estiver preta. Aí eu volto. Por enquanto, isso daqui é um ano e dois. Por enquanto, eu não quero mais falar de ácido fólico. Tem muitos outros assuntos. Então, cuidado apenas na hora de comprar. Verifiquem a bula, a fórmula para ver se aquilo que vocês estão levando é exatamente aquilo que vocês esperavam levar. que nem sempre é assim. Hoje em dia você paga caro e está levando às vezes placebo, amido. Ah, falando em amido, eu não sei se o negócio é assim. Já que o assunto surgiu, eu comprei canela outro dia, aquela canelinha para uma embalagem amarela. Aí disse, bom, vou botar na canela. Aí calhou e eu li os componentes. Eu gosto de ler. Tem que ser canela ralada, pulverizada, pó de canela, sei lá. Canela e amido. Amido de milho. Eu não estou levando maisena, eu quero comprar canela. Eu vou botar até a canela no mingau de maisena. Mas eu não quero levar maisena. Eu quero comprar canela. Mas na fórmula está lá, eles nem dizem as quantidades, mas dizem assim, componente, canela e amido. Eu vou até mostrar para não ser aí que eu estou inventando. Está aqui, vou ver. Eu não sei se é normal isso aqui. Cheguei. Mas está aqui, quer ver? Ingredientes, canela e amido de milho. Vai do até 21 de dezembro de 2019. Deixa eu mostrar aqui. Está dando para ver? Será que nos outros, nas outras marcas, são muitas marcas, embora a embalagem seja essa, também é assim? Quando você compra canela, você está levando amido de milho também? Ou, isso for um caso isolado? A gente tem que ficar muito atento com aquilo que está levando. Mas muito atento mesmo. Tá bom? Até o próximo vídeo e curtam, compartilhem, se inscrevam no canal. Eu já tive bastante inscritos, quer dizer, bastante. Um número que eu não tinha antes, mas eu quero chegar a bem mais do que eu tenho. Porque nós somos uma família discutindo o nosso dia a dia, aquilo que nos pode melhorar a saúde, o nosso bem-estar. A gente procura navegar mais tranquilo no mar, na web e na vida. Como bom timoneiro, eu procuro atender a vocês. E a mim também, claro. Um abraço a todos. Tchau. Os gatinhos estão mandando lembranças para vocês. Até a próxima.